Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera, aqui continua o meu canal, aqui é o Copa Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês Da quinta temporada do Duelo dos Inscritos, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast é super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, bastante like, bastante comentário E vamos para o décimo jogo dessa fase de volta, a gente já fez todos os jogos de ida Agora é os jogos de volta dessa primeira fase da quinta temporada E hoje é o décimo jogo, décimo jogo da fase de volta, rapaziada E vamos conhecer os times que irão jogar hoje E hoje eu vou jogar com o time do inscrito Álvaro O nome desse time aqui é o Isema Esquecido E ele tem o Nero no gol, o Domo, o Endo e a Mag na defesa Mark, Kido, Coyote e Kinozi no meio de campo Dylan, Fidel e Kema no ataque Então esse aqui é os 11 Esquecidos do Álvaro Esse time aqui ganhou o primeiro jogo por 11x8 E vamos ver contra quem a gente vai jogar Vamos jogar contra o time do inscrito Pequeno Dudu E o nome desse time aqui é Clube Esportivo Ele tem o Tema no gol, Shadow, Fubuki, Shinsuke, Tsunami na defesa Beta, Gama e Shu no meio de campo Alpha, Saru e Fidel no ataque Então esse aqui é o Clube Esportivo do Pequeno Dudu Sem mais delongas, vamos para a partida Lembrando que esse time que eu estou controlando aqui Ele ganhou o primeiro jogo De 11 a 8, beleza? Então estamos na vantagem aqui, velho Eu controlei o outro time e tomei um couro Vamos lá, vamos lá Sem mais delongas já vamos para a partida, velho Sem mais delongas já vamos para a partida Bastante like, bastante comentário para ajudar o canal As visualizações estão muito baixas, rapaziada Vamos dar uma força aí E vamos lá Começa a partida e a gente já toca como? Quase que a gente tocava errado Vamos, Coyote Já toca para o Kido Já toca para o Mark Já toca para o Domo Já toca para o Kido Já perde a bola E o Domo já tenta recuperar Mas não consegue E agora o Mark Kiu Temos aqui o Kido Coyote já pega a bola E já dá um drible Perfeito Lá vem o Saru Que vai tomar outro drible Vamos para o ataque com o Coyote Já vamos estrear o goleiro Ganchuto O tiro Mão Fantasma W E o Tema defende com a sua mão Fantasma W Tenta armar o contra-ataque Já a bola já cai no pé de Kido Já toca a bola para o Saru E lá vem o Kido Para fazer a cobertura Que já toca para o Kido Já pega a bola E ninguém está no ataque Vamos, vamos, Endo Vamos, Endo Deu ruim Black Ash Black Ash Na cara do nosso goleiro Vamos, Nero Vamos, Nero Vamos, Nero Confio em você, Nero Confio E é gol E a gente já começa atrás do placar Um para o clube esportivo do pequeno Dudu Zero Zero para os semi-esquecido do Álvaro, velho Caramba Já começou como? Vamos, é nosso objetivo ataque Vamos, time Vamos, time Pega nós Triplo Pegasus Não, essa é a Fênix É a Fênix, velho Não é o Triplo Pegas Eu pensei que ele estava com o Triplo Pegas E é gol Mano, a Gotohandohw não defende a Fênix, velho Rapaz, agora me surpreendeu, hein, velho Um a um, mano Um para o clube esportivo Um para o semi-esquecido E agora deu ruim Pada Jojin Caramba, mano Espada Jojin Será que a gente vai defender? Defende, Nero Defende, Nero Defende Ih, defendeu Boa, Nero Boa Já cai na bola No pé de quem manja Vamos, Mag Faz a bola rolar Faz a bola rolar Agora é nossa vez de ir para o ataque, velho É tomar lá da cá, velho Espada Jojin Aqui é tomar lá da cá Não tem essa não, velho E é gol O tema não segura a espada de Jojin Do vídeo Dois para o semi-esquecido do Álvaro Um para o clube esportivo do pequeno Dudu, velho Dois a um aos doze do primeiro tempo Eu já vou estar no meio Eu consigo, o Coyote tenta dar no meio no Coyote Todo mundo tenta dar no meio e não consegue, velho Boa, vamos tocar a bola para o Dilan Vamos, Dilan Toca errado A gente ganou E toca de novo agora para o Mark Mas o X que está ali para fazer a defesa E tenta armar o contra-ataque Claro, mas a gente não Vamos, Coyote Vamos, Coyote Eu ainda não descobri atrás do campo essa técnica aí, velho Se você souber, deixa aí nos comentários, mano Só sei que o Saru está vindo com força total aí para a gente, mano E é gol Epa, da partida Dois para a clube esportivo do pequeno Dudu Dois para os semi-esquecidos do Álvaro A uns quinze do primeiro tempo, velho Será que essa partida vai ser como a primeira, mano Dezenove gols saiu na primeira partida, velho Vai saber, hein, mano E eu vou chutar Chute Pegasus E o tema Defende O chute mais ficou sem ter feito Isso para a gente é ótimo Ele fica ZDP Mas agora lá vem o... Os caras vêm para o ataque, velho Ah, não vai chutar não, pai Vamos tocar lá em cima, ó Pega nóis Pega nóis Mil peças E é gol Três para os semi-esquecidos do Álvaro Dois para a clube esportivo do pequeno Dudu Três a dois aos vinte do primeiro tempo O jogo pega é tenso, velho Disputatíssimo, mano Vamos, vamos, time Alguém pega a bola Espada de Odin Vamos, Nero Vamos, Nero Chegou E já empata a partida Toma lá, dá cá O jogo segue impossível, velho Que time é esse? Que jogo bom Três para a clube esportivo do pequeno Dudu Três para os semi-esquecidos do Álvaro E a nossa vem de pro ataque Vamos tentar nosso Grand Ferrier, velho Vamos, Mark E a gente é desarmado pelo Saro Mas tem o Endo ali para salvar, velho E a gente toca a bola para o Endo E vamos, já que ele tentou Não conseguiu com um Vamos tentar com o outro Vamos tentar a terra Vamos, meu time Cadê você, time? Está sem DP todo mundo, velho Golpe Gigaton E ele está sem TV É gol Quatro para os semi-esquecidos do Álvaro Três para o clube esportivo do pequeno Dudu Aos 25 do primeiro tempo Quatro a três, velho O Sérgio está maluco de jogo bom, mano O Endo não está... Eita Ô louco, Xuxu Vamos, Dylan Vamos, Dylan Ai, o Tsunami está ali para roubar a bola, velho Já toca a bola E lá vem o Tsunami Vamos, alguém, alguém, alguém Ih, do ruim Ô Tupão, velho Vamos, Nero Vamos tentar defender o Tupão do Tsunami E... Defendão O Nero defende o Tsunami A nossa vez de tentar ir para o ataque, velho Boa Ilusión Ball Ilusión Ball Boa Vamos tentar o último lance aqui do Mark, velho Vamos, time, ajuda Quando eu fui usar o Grand Ferrer, ele foi desarmado, mano E acaba o primeiro tempo de jogo disputadíssimo jogo tenso Quatro para os time esquecidos do Álvaro Três para o clube esportivo do pequeno Dudu, velho Que jogo tenso, mano Que jogo tenso Vamos lá, vamos para o segundo tempo, velho Vamos para o segundo tempo aqui Que está tenso para caramba, velho Vamos lá Boa, já comecei dando no meio Boa, coiote Heavy Baby Heavy Baby Vamos, vamos tentar a nossa Mil flechas novamente Com o Torranto W Defendeu E o tema defendeu o nosso chute, velho Boa, boa Vamos, Mark Vamos, Mark Ai Vamos, time Vamos, time Ai Caramba, esse meio de campo aqui está como Está tenso demais, velho Vamos indo Ai Ele está sem tempo para chutar T glass Boa Boa Ai Aquele apertado o botão de chute, velho Opa Caramba, mano Vai, 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 vai Deu ruim Vem da Val Eterno Vem da Val Eterno Antes do meio de campo, velho. Não é possível, né, mano? Defendeu! O jogo segue 4x3 ainda, mano. Ô, caramba. Vamos, time. Amar, ninguém com TP cheio vai dar ruim. Ih, ômega tá aqui, mano. Lá veio o ômega tá aqui, mano. O cara vem com força total, velho. E é gol! Empata a partida novamente. 4x4 para o clube esportivo do Pequeno Dudu. 4x4 para os time esquecidos do Álvaro. Lembrando que esse aqui é o décimo jogo da fase de volta, velho. A gente já fez todo o jogo de ida e esse aqui é o jogo de volta, mano. 4x4 que intenso, velho. Vamos tentar aqui o tiro. Gunshot. Vamos emendar o gunshot com a espada de Odin. Deixa aí nos comentários o nome pra essa técnica combinada, galera. Os dois, vou dar coraçãozinho em todo mundo que deixa um... E aí, gol! 5x4 para o time esquecidos. 4x4 para o clube esportivo, velho. Que tenso, mano. Estamos chegando aos 12 do segundo tempo. O jogo segue 5x4. Como no primeiro jogo, tá saindo gol pra caramba, velho. Isso é muito bom, mano. O jogo tá muito bom. Vamos tentar o nosso Gran Ferrer, time. Gran Ferrer! Gran Ferrer! E aí, gol! 6x4 para o time esquecido do Álvaro. 4x4 para o clube esportivo do pequeno Dudu. Já estamos no meio. Aí, o sábio já deu no meio. Vai. Boa. Ai, caramba. Toca. Toca a bola. Boa. Mano, o tema poderia ter pelo menos a mão fantasma, né, velho? Ele só tem a Godohandor W, mano. Gasta demais CP, velho. Coloca, vamos time, vamos time, vamos time. Vamos time. Vai, 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 vai. Indo aí. Balistar, chuto. Vamos Nero, eu confio em você, Nero. Usa seu chari-gan, Nero. Vai, usa seu chari-gan. Chegou! Diminui a vantagem. 6x4 para os semesquecidos do Álvaro. 5x4 para o clube esportivo do pequeno Dudu. Aos 19x4 do segundo tempo. Chegamos aos 19x4 do segundo tempo. O jogo está como? Está em aperto, velho. Oh, louco, velho. Ninguém vai roubar a bola do saro, não. Deu ruim. Vamos, Nero. Defende esse chute, Nero. E... Usa o chari-gan, meu parceiro. Defendeu. Eita. Vamos, vamos, time. Vamos, time. Eu confio em vocês. Vamos, Dila. Deu um drible no X que já vai passando pelo chute também. E vamos carregar nosso chute, velho. Ah, velho. Deu no meio. Ah, nem foi falta, professor. E a bola segue para... Mano, nem foi falta, velho. Nem foi falta, o Enzo não é de fazer falta, né? Boa, a bola sobrou para nós. Não, toquei errado agora. Agora sim, toquei errado. Deu ruim. Mano, vamos, Nero. Defende esse chute, velho. Dikunon. Boa, defendemos. E vamos tentar armar o contra-ataque. Vamos, 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 Dila. Vamos, Dila. Vamos mostrar nosso poder, Dila. Impulso Unicórnio. E é gol! 7 para os semelhantes esquecidos do Álvaro. 5 para clube esportivo do Pequeno Dudu. 7x5. O jogo está tenso demais, velho. Lembrando que esse time que eu estou controlando ganhou o primeiro jogo, hein, velho. Vamos tocar a bola para o Domo aqui, velho. Vamos tentar o nosso... Back Tornado! Furacão inverso! Back Tornado! E é gol! 8 para os semelhantes esquecidos do Álvaro. 5 para o clube esportivo do Pequeno Dudu. Aos 30 do segundo tempo de partida. Está para acabar. Está para acabar a partida, time. E acabou. E acaba essa partida disputatíssima. Essa partida bem equilibrada. Oito para os semelhantes esquecidos do Álvaro. 5 para o clube esportivo do Pequeno Dudu. Lembrando que o time do Álvaro ganhou o primeiro jogo por 11x8. Então, somando os dois placar, deu 19 para o Álvaro com seu time semelhantes esquecidos. E deu 13 para o Pequeno Dudu com seu time clube esportivo. Então, parabéns aos dois times. E mais parabéns especial para você, Álvaro, com seu semelhantes esquecidos que se classificou para a próxima fase. E um parabéns para você também, Pequeno Dudu, com seu clube esportivo que jogou muito bem. Infelizmente, não deu, mas seu time é muito bom. Eu vou ficando por aqui. Temos mais um classificado. Valeu, tamo junto. Bastante like. Eu fico por aqui. Fui! Fui!